A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima segunda-feira em Paris da Conferência do Clima, a COP21. Representantes de cerca de 140 países vão discutir um novo acordo para reduzir a emissão de gases de efeito estufa responsável pelo aquecimento da terra. A expectativa é que na conferência seja adotado um novo acordo sobre a mudança do clima de abrangência global para entrar em vigor depois de 2020, com compromissos individuais dos países para limitar o aumento da temperatura média global em no máximo 2 graus Celsius em relação ao registrado antes da Revolução Industrial. A presidenta Dilma Rousseff deve participar de uma sessão de trabalho prevista para o próximo dia 30, com cerca de 140 chefes de Estado e de governo que devem estar presentes na conferência. O governo brasileiro apresentou a sua contribuição durante a participação da presidenta Dilma Rousseff na Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. O compromisso do Brasil é reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, na comparação com os níveis de 2005. Para isso, o Brasil prevê o aumento da participação de energias renováveis para 45% da matriz energética, alcançar o desmatamento ilegal zero na Amazônia e reflorestar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. O governo brasileiro defende que o acordo contenha medidas concretas para reduzir os efeitos da mudança do clima, adaptar as populações a esse cenário e que tenha previsão de meios para implementar as propostas, como recursos e financiamentos. É importante que haja, do nosso ponto de vista e de vários outros países, que haja uma previsão financeira robusta, que haja um entendimento sobre a questão de transferência de tecnologia e haja também entendimento sobre a necessária e indispensável capacitação dos países em desenvolvimento para cumprirem com seus compromissos. O Brasil defende também que haja responsabilidades diferenciadas em relação a países desenvolvidos e em desenvolvimento. É fundamental para o êxito dessa nova etapa dos esforços multilaterais. é de que a diferenciação seja nitidamente, faça parte desse novo acordo. Justamente porque países que antes não tinham obrigações vinculantes, agora terão obrigação no cumprimento de suas metas.